A CRTV foi conferir o mais novo empreendimento imobiliário da cidade, o Residencial Estrelas. Um apartamento com 51 metros quadrados, dois dormitórios, próximo ao centro da cidade. José Eduardo Simões, sócio proprietário deste empreendimento, nos contou todos os detalhes deste empreendimento. Fazer esse empreendimento aqui justamente por estar perto de vários pontos comerciais, como COPE, Unimed, Prefeitura, Correio. Então isso fez com que a gente gostasse bastante desse terreno, para a gente também diferenciar dos outros empreendimentos que tem na cidade. E um empreendimento com uma infraestrutura completa, com área de lazer e tudo ainda ganhando subsídio da Caixa Econômica pelo Minha Casa Minha Vida? Exatamente, a gente tem um subsídio de até 19 mil reais pelo Minha Casa Minha Vida e são apartamentos de 51 metros quadrados, infraestrutura completa, piscina, vai ter um salão de festas, vai ter playground, uma vaga de estacionamento, portaria também 24 horas. Então é um condomínio realmente que a gente buscou a localização e também buscou muita qualidade para quem vier morar aqui. E toda essa estrutura aqui do Residencial Estrelas, você pode conhecer pessoalmente, vindo conhecer o apartamento decorado. E você? Já pode fazer uma visita ao apartamento decorado? Ele fica na rua Jerônimo Antônio Fiuza, 295, bem próximo ao Céu das Artes.